Fala galera aí que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu sou Franciele Albertini, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, hoje eu tô aqui com a minha mãe, Luzinete. Nós vamos fabricar aí pra vocês um boneco de neve usando copo descartável. Vamos lá conosco aprender como é que faz esse boneco de neve? Então vamos lá, gente. A base do boneco de neve, você vai precisar de copo descartável branco de 300 ml, tá? Então olha só como é que a gente vai fazer, ó. Nós vamos juntar dois copos e vamos grampear. E vamos fazer isso daqui até fazer um arco, sabe? Um círculo, até fechar um círculo com os copos. E vamos lá. Ó, chegamos aqui então no último copo pra fechar a base desse boneco de neve. Vou grampear aqui, ó. Beleza, gente? Então fechou esse círculo. Agora o que eu vou fazer? A segunda camada, eu vou ir colocando os copos entre os dois da base aqui, ó. Então eu vou grampear, ó. Grampeio aqui, grampeio ali, tá vendo, gente? Coloquei outro do lado, ó. Grampeio aqui, né? Pra ele ficar bem fixo. Beleza? E assim sucessivamente, ó. Vou ir fazendo até fechar essa segunda base. Gente, já estamos aqui finalizando a segunda camada desse boneco de neve. Prendendo aqui, ó. Prendendo aqui o copo, ó. Finalizando. Nós vamos continuar na terceira camada, hein? Lembrando que aqui nós usamos o copo descartável de 300ml, beleza? Ó lá. Bora pra terceira camada. Já a gente volta aí pra mostrar pra vocês. Gente, olha só. Já fizemos aqui cinco camadas. Olha só aqui de cima pra vocês verem, ó. Cada camada que eu vou fazendo vai diminuindo a circunferência, tá? Então aqui eu vou continuar mais um pouquinho com vocês. Fechamos mais um pouco essa circunferência. Ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis camadas de copos. Agora o que que a gente vai fazer? Vai virar essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, ó. Vai ficar como a base do boneco. Com seis camadas de copo descartável de 300ml. Essa parte de cima, a gente vai continuar fechando essa circunferência até fechar todinha de copo. Estamos finalizando aqui agora o corpo do boneco. Já gastamos aproximadamente quase 300 copos de 300ml. Então, vamos lá. Olha lá, gente, colocando o último copo. Então, na verdade, foi 280 copinhos de 300 ml. Olha que legal, ficou, ó. Então, esse daqui vai ser o corpo do boneco de leve. Vamos agora lá para fazer agora a cabeça desse boneco? Pronto. Agora, para fazer a cabeça do boneco, vai precisar de copo branco de 180 ml. Então, é o mesmo procedimento, ó. A gente vai juntar de dois em dois, vamos juntar aqui, ó, fixar com o grampeador até completar a circunferência. Então, vamos lá. Olha lá, gente, fechamos, ó. Aqui deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, vinte copos. Tá? E agora eu vou colocando novamente aqui, ó, entre mais uma camada de copo, Pausa. Lembrando que esse daqui é de 180 ml. Gente, então, nós estamos aqui, ó, na parte da cabeça do boneco de leve. Então, é o mesmo procedimento que nós fizemos no corpo, mas como é um copo de 180 ml, a cabeça fica menor, é claro, né, do que o corpo. Então, a gente vai fazer de novo aqui, ó, até fechar. Vocês viram lá, ó? Gente, então vocês vão fazer quase até fechar tudo e daí a gente vai colocar aqui em cima. Então, olha só, o boneco já tem a cabeça e o corpo. E essa parte aqui a gente vai fixar com cola quente. Bora lá, então, fixar? Vamos lá. Gente, olha só, ajeitei aqui uma tira de tecido azul pra tá colocando bem aqui no pescoço do boneco de neve. Vou colocar e vou voltar aí pra mostrar pra vocês. Olha lá, gente, se não ficou um charme o cachecol dele azul aqui. Olha só que lindo! Agora a gente vai colocar uns braços nele aqui, tá bom? E eu vou explicando aí pra vocês como é que eu tô fazendo. Então, você vai olhar aí seu boneco de neve e você vai ver em qual copo vai ficar melhor pra posicionar o braço, tá? Aqui no meu, eu vou posicionar aqui, ó, na lateral, nesse copo. Eu vou passar uma cola quente pra fixar o copo de 180 ml, tá? Eu vou fazer o braço com o copo menor aqui. Ah lá, gente, já fixei com cola quente ali, ó. Agora, proporcionalmente, eu vou verificar aqui do outro lado aonde que fica melhor e vou fazer a mesma coisa. Ah lá, já tenho a base dos dois lados do braço dele, tá vendo? Olha como tá ficando bacana. Agora a gente vai passar a cola quente e vai fixar esse copo assim, ó, tá vendo? Olha, um de costas pro outro, pra dar extensão pro braço. Ah lá, já colocado lá os dois copos. Agora eu vou finalizar com o terceiro copo, olha. Aí vai fixar aqui de novo com cola quente pra finalizar o braço do boneco. Braços finalizados, gente. Olha que legal. Nós já estamos agora na fase de acabamento, hein? Agora vamos lá colocar olhos, nariz, chapéu nele pra ele ficar bem lindo. Pra fazer o chapéu, a gente vai usar o papel cartão, nessa cor aqui, ó, azul. Aí eu usei de medida o fundo dessa bacia, que dá proporcional à cabeça lá dele, tá? E aí eu vou cortar aqui esse fundo agora. Cortamos aqui uma tira de 11 centímetros do papel cartão e um outro círculo, um pouco menor. Eu vou montar o chapéu aqui. E aí 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 A gente vai usar um papel cartão preto. Aí eu vou usar aqui o copo de 100... Vou usar o copo de... De 180 ml pra usar como molde. Então eu vou fazer aqui, ó, dois... Dois círculos usando. Cortado os dois olhos. Tô fazendo um vídeo, Rita. Olha aqui, Rita! Pode gravar. Olha que tá legal, Rita. Tá ótimo. Aqui, né, gente? Aqui, né, gente? Assim. Não, assim? Mais junto. É, assim? Mas é porque o nariz... Aí foi o nariz aqui, né? É. Aham. Tá. Então, ó, agora... Vou passar a cola aqui no copo de... Vou rolar o olho lá. Aí, agora nós vamos começar pelo narizinho da próxima parte. Então, usando aqui o papel cartão amarelo, nós vamos fazer assim, ó. Vai enrolar o papel cartão como se fosse fazer... É um fone que fala, né? Como se fosse fazer um fone. Gente, então, olha só. Fiz aqui o cone. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar a ponta desse cone com cola quente. Aí, com uma tesoura, eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar o tanto que dá pra encaixar dentro de um copo desse. Tá vendo que eu tenho que cortar mais, ó. Então, vamos lá. Ó lá, gente. Então, cortei, cortei o cone, ó. Proporcionalmente coube aqui dentro do copo. Como o nosso boneco é bem grande... Então, esse tamanho de nariz... O que que vocês acham, meninas? Tá bom, né? Tá bom, né? Então, tá. Então, nós vamos passar aqui... Vamos passar cola quente... Gente, o boneco de neve tem boca? Tem. É como se fosse um botãozinho. Tipo olho. Gente, então aqui, pra finalizar o nosso boneco de neve, nós vamos fixar uma boca. Pra ele dar um sorriso aqui, ó. Fala, gente. Você não tá ficando simpático com esse boneco de neve? Se você gostou aí do vídeo, não deixa de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.